Acreditar na beleza das amizades é coisa de jovem Que tal a gente dar uma agitada? Carvão, um novo sabonete, a sepsia carvão Deixar pra oleosidade, pra poluição Pra ficar com a pele limpa, a sepsia carvão Carvão, ele é natural e só te faz bem É coisa de jovem, de adulto também Chamar toda a galera pra usar e vem No carvão Esse é o novo sabonete, a sepsia detox Enriquecido com carvão Limpeza profunda pra purificar sua pele com o poder do carvão O ingrediente de origem natural que mais remove poluição E absorve a oleosidade Experimente! Carvão